Quem tem mais detalhes, inclusive, do depoimento é a Jaqueline Mendonça, que volta agora com a gente na tela do Cidade. Jaque, a gente tem alguma informação do que ele disse, do andamento dessa investigação nesta sexta-feira? Boa noite pra quem chegou agora, Branquinho. Nós estivemos lá, né, à tarde, no segundo DP, no Urias Magalhães, segundo DP da Polícia Civil, onde esse assessor de modas foi prestar depoimento. Ele foi acompanhado da Priscila Marques, que é a advogada dele, ele não quis falar, ele tá assustado, tá abalado, tá com medo, né, ele não sabe nem que se vai ter emprego, porque, segundo a Priscila, ele trabalha como assessor, ele pega o cliente de outros estados, ele leva pra 44 e ele agora tá com medo até mesmo da clientela não querer voltar lá, né, porque imagina só o trauma da confusão, de ver uma pessoa baleada, na hora que ele tava lá, ninguém imaginou que era uma bala no tornozelo, as pessoas logo imaginam naquele tanto de gente, né. E aí, segundo a Priscila, ele tá com medo, ele tá assustado, ela quer justiça, e aí eles fizeram depoimento, segundo ela, a delegada que tá cuidando do caso, ela disse o seguinte, né, ela confirmou que a arma do GCM foi sim apreendida, ela confirmou também aí que ele foi afastado por 30 dias das funções públicas dele. E aí, pra encerrar o inquérito, tá faltando algumas imagens lá da galeria, que ainda não foram, né, capturadas, e também tem algumas pessoas que vão depor, que serão testemunhas que ainda não fizeram isso. E também, pra fechar esse inquérito, a delegada precisa do laudo da Corregedoria da GCM, que também até agora tarde não tinha chegado até ela. Assim que ela receber tudo, ela vai encerrar e mandar pra justiça. E temos até uma fala da advogada desse jovem, vamos ver. Um susto, perdeu a vida quase, né. Ele é uma pessoa de bem, um jovem, né, 22 anos, tá muito abalado psicologicamente, tá fazendo tratamento psicológico, inclusive. A gente quer justiça, né, a gente quer que a sociedade tenha resposta pelo que aconteceu, né, porque é uma operação frustrada, desastrosa, que colocou em risco vida de trabalhadores, de clientes, de lojistas, e lá na 44 tá todo mundo muito assustado, né. Você sai pra trabalhar de manhã e não sabe se vai voltar pra casa. Qualquer momento leva um tiro, né, no seu trabalho. É isso aí, é um absurdo. Pois é, agora a gente tem novas imagens, né, onde mostra aí, né, os guardas fardados e mostra ele também, esse GCM, é ao lado com a paisana, né, não estava com o uniforme desse de rua. E do nada, ele vendo as pessoas passando, ele do nada, ele saca a arma e atira a ermo, né. Então, é uma situação delicada, as pessoas vão pra comprar, se tinha alguma coisa ilegal, alguma mercadoria ilegal, não deveria ter sido dessa maneira, porque tem muito mais ali, né, 99,99% são de pessoas honestas, trabalhando, gente que tá indo lá pra comprar, pra revender em outro estado, gente que tá vendendo lá, pagando os impostos, né, não é fácil. Agora, a advogada tá com ele, tá com esse rapaz, tá bastante assustado, ela quer justiça, ela quer uma resposta aí, porque do jeito que tá, não pode ficar, porque tá faltando muitas respostas, né, Branquinho? A investigação segue. Dudu, segura nessa imagem, por favor, e abra a tela com ela, eu não tinha visto por esse ângulo ainda. Nossa, mas foi uma lambança terrível o que esse rapaz fez aí, porque você vê que não tem, isso é uma imagem nova, inclusive, que nós recebemos, jornalismo da Record TV Goiás recebeu hoje, olha lá, ele vai fazer o saque, não tem ninguém tentando pegar, mas claro, o tumulto tá ali e o pessoal tá fazendo coisa errada ali, quer jogar as mercadorias, quer impedir a fiscalização, vamos ficar passando o pano também, não que tá errado isso aí. Mas o que esse rapaz fez, foi totalmente descompensado, irracional, e ele ainda sai andando ali com uma caspernona aberta ali, como se o negócio não tivesse, meu pai, olha lá, ó, os guardas estão ali, no sentido deles, dentro do procedimento operacional padrão, os guardas que estão de serviço, dá pra ver claramente. Aí o cara do nada, claro, tá tendo uma confusão, mas, ué, ele não teve nenhum treinamento da vida dele, ou ele tá quebeu o total, como é que arranca uma arma do nada ali, ó, não tem ninguém nem indo pra cima dele, ó. Olha lá, tá a discussão, tipo assim, eu sou o coronel, pô, e ó, de boa, normal. Não, meu Deus do céu, essa investigação ainda vai render muito, e aí a gente precisa de respostas, porque foi um negócio que não deve voltar a se repetir de maneira nenhuma.